No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura? Penso no sabor? Penso nas melhores vinhas de Alvarinho? Penso na sabedoria de gerações? Penso na origem? Penso na qualidade reconhecida? Penso na partilha? E em momentos únicos? Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. No último 5 de outubro em que foi feriado, as comemorações da implantação da República decorreram de forma um pouco diferente, longe do povo, à porta fechada. A recepção aos ilustres foi feita por António Costa nos passos do Conselho, como habitualmente. O presidente da Câmara de Lisboa e o presidente da República hastearam a bandeira nacional, ao contrário, naquele que foi o primeiro incidente da manhã. Este ano, os discursos foram proferidos no pátio da Galé. Cavaco Silva defendeu que é preciso criar condições para que os jovens imigrantes portugueses regressem ao país. Buscar um futuro melhor de outros destinos é uma característica histórica do nosso povo. Na década de 60, no século passado, milhares de portugueses decidiram emigrar à procura da liberdade e de melhores condições de vida. Uma cidade admirada por conseguinte que, também entre as novas gerações, muitos ponderem sair do país. Mas o que essencialmente importa é, sem dúvida, criar condições para que os jovens da nova diáspora possam regressar ao seu país. Não nos podemos negar o direito de partida em busca de um futuro melhor. Mas temos o dever de tudo fazer para que retardem e contribuam para o melhor futuro do seu país. Os jovens, os portugueses, têm que ficar no seu país para, com a sua energia e com a sua formação, com os seus conhecimentos, ajudarem ao desenvolvimento do país e à superação da crise. Isso é muito importante. E é por isso que, vamos lá ver, isto é também um contraponto à mensagem que repetidamente tem sido passada pelo governo e que é, na minha opinião, absolutamente condenável, que é de que os jovens devem partir, devem deixar o país enquanto não houver condições económicas e eu sou totalmente contrário a essa ideia. Porque não faz sentido que esta geração tão bem qualificada, tão bem formada, seja instada a sair do país, provavelmente para nunca mais voltar. Já António Costa criticou as políticas de austeridade do governo e a dependência financeira externa. O valor da igualdade que motivou a República e esse fundamento da democracia não se esgota nas fronteiras nacionais. Essa igualdade é constitutiva da ideia de Europa e obriga-nos a considerar inaceitável uma espécie de tutela ou protetorado de um Estado sobre outros Estados. Não há, nem pode haver, na ERECA, um lugar para Estados professores e Estados alunos. Há simplesmente um lugar para Estados iguais entre iguais. E esse é o lugar de Portugal. Igual entre iguais, orgulhosamente português e orgulhosamente europeu. Lamento dizer, até porque tenho estima pelo doutor António Costa, mas eu julgo que não foi um discurso à altura do 5º. Porque é um discurso que não assumiu as responsabilidades de uma classe política perante o passado, perante o presente e perante o futuro. O que o presidente da Câmara de Lisboa veio basicamente dizer foi dizer que aquilo pé da Europa. Claro que me revi no discurso do doutor António Costa e é aquilo que eu tenho dito ao longo deste ano, na necessidade de haver uma alternativa que seja uma alternativa que ali concilie o rigor orçamental com a necessidade de criar riqueza, de preservar empregos e de criar oportunidades de trabalho, em particular para os mais jovens que infelizmente têm que emigrar de Portugal e isso não é solução para o nosso país. O país tem recursos, tem condições, tem inteligência, tem capacidade de trabalho e neste 5º de outubro devemos valorizar o melhor que o país tem, unir os portugueses e mobilizá-los em torno de um caminho que me retire desta crise. No final dos discursos, outro incidente. Uma mulher de 57 anos, desempregada, entrou no recinto e declarou-se desesperada com a situação do país. Tenho uma sobrevivência de 227 euros. O meu marido trabalhou a vida inteira e eu com ele e eu não tenho direito a nada. É isto que se passa no nosso país. Não fosse o meu filho, eu estava a viver na miséria já ao vivo e não tenho nada, não tenho assistentes sociais, não tenho nada, sítios, nada. É isto que se passa, é isto que eu quero. Ninguém foi daqui para fora e você me fez. Apesar de no próximo ano, o 5 de outubro, não ser freado, António Costa deixou a garantia de que Lisboa comemorará a data. A Câmara Municipal de Lisboa continuará sempre no futuro a organizar as cerimónias cumulativas da implantação da República no dia 5 de outubro e a participar, como sempre o fez, nas comemorações do 1º de dezembro. Continuaremos a comemorar a independência, a liberdade. a partir da República Aplausos Legenda Adriana Zanotto